O que causa bolhas no pé? As bolhas são pequenas bolsas de líquido que surgem na pele devido a fricção, queimadura, infecção ou uma pancada no local. Dependendo da região onde surgem, as bolhas podem interferir com várias atividades diárias e por isso podem tornar-se um grande incômodo, especialmente quando surgem no pé e tornam mais difícil caminhar ou calçar o sapato. Embora pareça que estourar a bolha seja a solução mais rápida e prática para aliviar o incômodo, essa nunca deve ser uma opção, pois quando se estoura a bolha, é criada uma pequena abertura na pele que permite a entrada de bactérias, podendo resultar em uma infecção. Assim, a melhor forma de tratar uma bolha no pé, geralmente consiste em aliviar a pressão no local e tentar manter a bolha intacta, já que ela desaparece sozinha em poucos dias. Como tratar a bolha no pé? A melhor forma de tratar uma bolha no pé, é reduzir a pressão no local e evitar que a bolha estoure, Assim, algumas dicas incluem Não usar sapatos muito apertados Colocar um band-aid sobre a bolha para evitar fricção, caso se precise usar um sapato fechado Andar descalço sempre que possível, pois a meia pode causar fricção e piorar a dor Passar gel de babosa ou um creme à base de babosa no local para diminuir a inflamação Porém, caso a bolha seja muito grande e esteja causando muito desconforto, é possível drenar um pouco o líquido No entanto, deve-se usar a técnica correta para evitar uma infecção no local Como drenar uma bolha corretamente? A drenagem da bolha só deve ser utilizada nos casos em que os outros cuidados não ajudam a aliviar o desconforto E, finalmente, deve ser feita por um enfermeiro ou outro profissional de saúde O passo a passo para fazer a drenagem é Lavar o pé e as mãos com água e sabão Passar álcool na bolha com a ajuda de um pedaço de algodão Pegar uma agulha esterilizada ou desinfectada com álcool Fazer um pequeno furo na bolha, utilizando a agulha Deixar o líquido sair da bolha, mas, sem fazer pressão Aplicar uma pomada com ácido fuzídico ou outra substância antibacteriana sobre o local Cobrir a bolha com uma gase ou pêncil esterilizado Após fazer a drenagem, é ainda mais importante manter os cuidados com a higiene Como manter o local sempre protegido com um pêncil esterilizado E evitar o acúmulo de líquido no pêncil Por que não se deve estourar a bolha? Idealmente, a bolha não deve ser estourada porque isso aumenta o risco de infecção da pele Normalmente, a bolha é produzida pelo corpo para proteger os tecidos da pele que estão inflamados Assim, a bolha evita pancadas no local e também protege contra a entrada de vírus e bactérias Que podem causar uma infecção Como evitar o surgimento de bolhas? A maior parte das bolhas é causada por uma combinação de pressão e fricção Assim, deve-se evitar todos os fatores que possam contribuir para essa combinação Algumas dicas simples que ajudam a evitar bolhas incluem Não usar sapatos muito apertados ou largos Evitar calças meias de material sintético Não usar sapatos que não são próprios para atividades que levem a movimentos repetitivos dos pés Como correr Não calçar sapatos ou meias com os pés úmidos Evitar usar sapatos novos por muito tempo Hidratar bem os pés com creme antes de dormir Ao seguir estes cuidados é possível Não só evitar o surgimento de bolhas Mas também proteger os pés O que ajuda a evitar a sensação de pés inchados e cansados no fim do dia Mas fazer um bom escalda-pés e uma massagem nos pés antes de dormir É uma boa ideia para melhorar a circulação sanguínea Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde E aí O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para uma boa saúde